Oi meninas, hoje eu vim fazer um vídeo que todo mundo ama, que é o de comprinhas do mês. Bom, gente, eu não sei, acho que esse mês eu não comprei tanta coisa quanto, assim, normalmente todo mundo compra, não. Todo mundo, eu digo, eu compro. Então, eu vou começar pelos presentinhos, tá, gente? A Yasmin ganhou essa toquinha aqui. Gente, eu amei, olha que fofa. Ela tem uns estrazinhos aqui, ó. E ela é de oncinha, tá vendo? Ai, ficou muito linda na bichinha, sabe? Cadê você? Ficou bem bonitinho. Ela, se a gente tá na rua, ela deixa, tá, gente? Dentro de casa, ela não deixa ficar, não, porque incomoda. Mas, engraçado que na rua ela sempre deixa, acho que ela esquece, que tá na cabeça. E foi a mãe do Davi que me deu, a Silvana, mas é muito linda, gente. Eu amei, 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 amei. Muito gostosa. Ela também me deu essa calça. Tá sem passar, tá, gente? Essa calça, que vai ser super útil, porque olha aqui, gente, ela é forrada, bem legalzinha. E o tamanho dela é tamanho G, que é o que a Yasmin tá usando mesmo, que é de 6 a 9 meses. Toma, gata. Então, presentinho também, a Yasmin ganhou esse sapatinho, que foi da namorada do Léo. Eu sempre falo do Léo aqui, né? É a namorada do Léo, a Mara. Ela que deu esse tênizinho. Gente, olha que lindo. Muito lindo, né? A gente tava no supermercado junto, no Carrefour, e tava na promoção. Aproveitando a promoção, ela me deu esse. Eu fui e comprei esse e esse. Então, o que que eu fiz? Gente, tava por 15 reais. Onde você acha tênizinho assim, bonitinho? Por 15 reais? Não existe. Então, aquele é número 15. Esse aqui é 16. E esse aqui é 17. Então, eu comprei um de cada número. Muito barato, por isso que eu fiz isso, tá, gente? Gente, no Carrefour também, mas não foi no mesmo dia, eu comprei essa jaquetinha. É o seguinte, aqui em Belo Horizonte, tem dia que faz muito frio. Então, eu resolvi comprar essa aqui. Ela é jaquetinha de um ano. Ela é, na verdade, ela é a G. Mas ficou bem grandezinha pra Yasmin. Acho que vai dar pra ela usar bastante tempo. Olha aqui como que ela é. Assim. Aqui tem uns botões pra você colocar. E também tem o zíper, ó. E olha aqui por dentro, gente. Tá vendo? Bem acolchoadinha. Ela é nela toda, tá vendo? Ela é bem quentinha mesmo. Bem quentinha. E, pasmem, 30 reais. Que custou essa jaquetinha? 30 reais. Acredite se quiser. Eu achei muito barato. Porque ela é muito bem feita, sabe? Ela tem até um lugarzinho aqui de pôr nome, sabe? Pra não perder. Gente, muito barato. Tex Baby. Tava escrito produto importado nela. Ela é etiquetinha. Mas eu adorei. E isso aqui, gente, é aquele pra não molhar, sabe? Não sei como é que chama, não. Mas é aquele pra não molhar. Esse aqui. Ah, gente, que ela ganhou também da Silvana, a mãe do Davi. Essa blusinha aqui de lã. Olha. Bem bonitinha, né? É tipo um boleirinho. Eu adorei. Também. Ela vai usar bastante. Gente, como eu disse, a Yasmin não fica coberta à noite. Então, eu comprei esse aqui, ó. É isso aqui. A calça. Tá bem grande pra ela. E é tamanho M. Mas tá bem grande. Eu acho que é um M bem gigante. É a calça. E a blusa. Bordadinha. E a calça com a blusa, gente, vira um macacãozinho. Porque você prega aqui, entendeu? Mas pra você trocar a fralda é bem mais fácil. Porque você só solta a parte de baixo. Você não precisa abrir o macacão. Tipo o macacão, você precisa abrir tudo. E foi 20 reais esse conjuntinho. E depois, quando for ficar pequeno, né, gente? Você pode usar só a blusinha. Ou uma coisa assim, ou outra. Entendeu? Eu gostei bastante disso aqui. Nunca refurro também. Mas não foi... Não acho que foi barato. Mas a gente tava precisando por causa do... É como eu disse. Ela não fica coberta. Então, eu tenho que comprar coisas bem quentinhas. Eu comprei esse macacão gigante, né? Mas vai dar nela. E até o frio. Tem que durar até o final do inverno. Que ele é assim. Tem uma sainha aqui, ó. Da bailarina. É... Bem legal. Ele é um macacão que abre aqui. E ele é tamanho... Tamanho G. É da mesma marca da... Da blusa. Nem sabia. Tex Baby. E é tamanho G aqui, ó. Então, eu gostei bastante. E esse aqui custou 40 reais no Carrefour também. Tá, gente? Aqui, ó. Aqui estão os babadinhos. Bem legalzinho. Eu não sei se eu já tinha mostrado. Eu comprei também essa toquinha. Mas eu acho que foi mês passado que eu comprei. Pra ela. Saí ao sol. Na verdade, eu saí pra ir na feira. Tava um sol de lascar. E eu tinha esquecido a toca dela. Eu fui e peguei essa. Bom... Continuando na comprinha. Gente, meia é uma coisa que não cessa aqui em casa. Sempre tem que comprar meia. Então, eu comprei essa. Essa aqui de bolinha. Gente, tava na promoção. Por isso que eu comprei. Tava essa aqui da... 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 Da Pimpolho. Que é tipo sapatinho assim, ó. Acho que tava 7 reais, 6 reais. Uma coisa assim. Foi no mesmo lugar que eu comprei aquele macacão de pregar na cintura. Essa. E... Essa. E eu fui no centro ontem. E comprei essa. Mas tá super grande no pé dela. Mas eu achei muito bonitinha. É tipo daquelas meias de senhora idosa, sabe? Então, é muito bonitinha, ó. Tem uns antiderrapantes de todas elas, tá, gente? E essa aqui, que eu achei muito boa pra Yasmin dormir. Ela tá grande. Mas ela pega lá em cima, sabe? Ela tá bem grande. O pézinho da Yasmin pega aqui, ó. Daqui, aqui. Então, isso aqui vai lá quase... Quase vira aquelas meias, assim. Que pega na coxa, sabe? Mas eu achei que vai super rolar pra ela dormir, sabe? E ela é muito mal acabada. Mas eu vou arrumar ela, sabe? Mas também custou, acho que 3 reais essa meia aqui. Desses... Desses negocinhos, olha. Aí, gente... A pele da Yasmin é bem seca. Vamos supor... Não é que ela é bem seca. É... No frio agora, tá parecendo umas... Tipo rachadura. Assim, umas... Um... Umas negocinhos, assim, na pele dela. Ou, se não, umas bolinhas perto da boca. Da boca, eu sei que é por causa do bubu. Então... Eu queria comprar aquele bubu da man. Todo vazado, assim. Gente, mas todo lugar que eu vou é 25 reais, 22 reais. Eu não vou pagar nenhum bubu esse preço. Aí... Eu preferi... E também não adianta muito. Porque, às vezes, ela nem chupa bubu e as bolinhas estão assim. Levei ela na pediatra, ela receitou uma pomada. Uma pomada, não. Uma loção hidratante. Um creme. Gente, o creme custava cento e... Cento e vinte, se eu não tô enganada. Eu não animei comprar. Porque depois vai que a Yasmin não dá acesso com o creme. E, ó. Me furo, né? Porque cento e vinte reais um creme. Vinha duzentos ml. Mas só que... Sei lá. Não era o meu objetivo. É só pra passar esse inverno. Aí eu fui e comprei. Por minha conta. Porque eu sei que é muito boa. Essa aqui. Não é barata também. Custou cinquenta reais. Eu sei. Ah, mas se você pagou cinquenta em cem, você devia ter comprado duzentos coisas. Não, gente. Mas eu não vou usar muito. Isso aqui vai durar uma vida. Porque é só pra passar no rosto. Só mesmo aqui na onde que tá dando essa pele seca. E aqui pertinho da boquinha. E, gente. Milagroso. Muito bom. Essa trilã loção. Tô adorando. Some tudo. Ela não tá com nada no rostinho assim mais. É... Muito boa mesmo. Essa aqui. Mas não é barata. Não vou comprar de novo. Essa aqui vai ser só pra passar no rosto. Não vou passar no corpo inteiro. No corpo, eu tava usando aquela... Da Johnson's e o da Granado. O da Granado seca... Você passa, o negócio seca. O da Johnson's a mesma coisa. O da Granado você sente a pele hidratada. O da Johnson's você não sente a pele hidratada. Mas entre os dois, eu prefiro esse aqui. Gente, essa aqui hidrata muito. Só que ela demora a secar. É... Você passa e fica um pouquinho... Demora um pouquinho pra secar. Tá? Então, esse aqui, gente. Hidrata muito, muito, muito a pele. Tá? É... Eu tô adorando. Ele tem um cheirinho muito gostoso de talco. Talco, gente. Sou traumatizada com talco, mas pois é. Então, muito gostoso o cheirinho dele. Eu tô gostando muito. Vocês podem ver que já tá aqui. E tem muito pouco tempo que eu comprei. Tô gostando. Esse aqui, gente. É... Colônia para o cabelo. Ilusão. Não é boa. Deixa... Eu sei que minha filha é desprovida de cabelo. Que não sabe nem pra que eu comprei isso. Mas eu adoro. Experimentar coisas novas. Igual assim, colônia pro cabelo. O negocinho tinha que ficar cheiroso, né? Por muito tempo. Já que é uma colônia pra cabelo. Não. O negócio passa... Acho que é até pior. Se você passa um shampoo e um condicionador. Fica o cheirinho assim por muito tempo. Igual se você passa o shampoo e o condicionador. Ou nem que você não passa o condicionador. E passa isso aqui. O cheiro sai rápido pra caramba. Sai bem rápido. Não gostei muito, não. Tá? Continuando o comprinho. Gente, eu nunca tinha trocado a chupeta da Yasmin. Ela chupa o mesmo bubu desde os 5 meses de idade. Que é esse aqui, ó. E ela ainda chupa ele. Que é esse aqui da mão. Sabe? E ela ainda chupa essa. E eu coloquei até lá no grupo das meninas lá. De quanto em quanto tempo que elas trocavam os bubu. Aí todo mundo um mês. Aí eu... Oh, que vergonha, que vergonha. Que vergonha. Que vergonha. E eu nunca tinha trocado. Então eu comprei essas aqui, gente. E a Yasmin super gostou. Não tô tendo problema pra trocar bubu. Por mais que aquele da Aman é diferente. Porque chupeta da Aman, gente. Não tem nenhuma parecida. Pode até ter uma mais ou menos parecida. Olha aqui. Mas mesmo assim é só mais ou menos. Porque não parece muito. Que é essa aqui da Neopan. Bem bonitinha, né? Ela custou... 9? 9, 10? Uma coisa assim. Mais baratinha. Ela tá molhadinha que eu acabei de esterilizar ela. Essa aqui da Neopan também. Bem bonitinha. Custou 10 reais, uma coisa assim também. Só que esse é esse tipo de bico. E a Yasmin tá super adaptando com ela. E a que eu mais gostei e é mais baratinha. Que é essa aqui, gente. Da Lilo. Esse negócio... Eu vou pôr a mão. Tá esterilizado, mas eu vou pôr a mão. Ela é bem mais macia do que até a da Aman, gente. A da Aman é bem dura. Tá vendo? Essa aqui é até macia. É bem mais macia. E a Yasmin tá gostando bastante dessa. E ela é bonitinha, ó. E ela custou 7,50. Muito mais barato, né, gente? Aí ontem também, na hora que eu fui no centro. Eu tinha visto um vídeo de comprinhas e a mãe tinha comprado uma paradinha dessa. Que é um copinho que ele não vaza. E ele é macio. Mas, gente, é um macio duro, viu? Não é um macio. Pensa que é um maciozinho. Não. É um macio duro. E ele é da Lilo. A Yasmin ainda não aprendeu a segurar, não. Também tem só um dia que eu comprei. Mas o meu objetivo é deixar sempre a mão dela pra ela mesma beber a aguinha dela, tá? Ah, gente. O mês passado eu tinha comprado umas coisas. E não mostrei pra vocês. Eu acho que eu nem peguei pra mostrar. Eu comprei esse lenço aqui, ó. Como é que chama? Lute. Lute, baby. Esse lenço aqui não compensa, gente. Essa paradinha aqui dela, rancou. Ele é um lenço seco e pequeno. Tem até um caído aqui, ó. Olha, você vê? Seco, gente. Não tem nada. E pequeno. Olha o tamanzinho que ele é. Ele é bem mais fino aqui, ó. Bem fininho mesmo. Não gostei. Não valeu os seis reais, não, gente. Achei que tava fazendo vantagem de comprar mais bará. Vou pegar o resto dos trenques que eu esqueci, gente. Ai, nossa senhora. Precisa do Perpétuo Socorro. Aqui, gente. Eu comprei esse lenço aqui. Que eu tinha visto algumas mamães falando que ele era bom. Mas eu vi que era bom dessa marca. Baby Pop. Mas é o que tava no pote. Só que eu não achei o que tava no pote. E comprei esse aqui do Elefantinho. Ai, gente. Não gostei, não. Ele é aquele TNT, sabe? Mas tô usando. Aqui, ó. Ele é aquele TNT. Mas ele é até legalzinho. Textura, assim, ó. O quantidade que vem molhado. É até legalzinho. Mas é o TNT. E também, gente. Eu comprei esse aqui, ó. É o mês passado. Que eu também não mostrei pra vocês. Que é essa aqui, ó. Baby Gloss. É legalzinha. Ela é bem parecida com a... Hipog... Não, né? Hipogloss não é a... É, é até bem parecida com a Hipogloss também. Mas o cheiro é um pouco melhor. Gente. É isso. É isso tudo que eu comprei pra Yaya esse mês. Beijos e até mais. Olha lá, Yaya. Manda beijo. Gente, eu já não tô inspirada a mandar beijo, né? Gata. Olha lá. Gata, gata. Você olha lá e manda um beijo. Manda um beijo. Meu pintinho amarelinho. Ah, uau, uau, uau. Uau, 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 uau. Ai, ai. Tchau, gente. E até mais. Tchau. 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 Depois vocês me veem mais. Tchau. Tchau.